Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vicky do Chiclete Eleta e eu tô há duas horas esperando a bateria da câmera carregar, finalmente carregou, e eu vim fazer hoje uma tag que eu criei, que é a tag Game of Thrones. O que acontece? Eu sou apaixonada por Game of Thrones e eu procurei uma tag pra fazer, só que todas as tags, ou praticamente todas, eram sobre o livro, sobre a coleção de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, mas não tinha nenhuma realmente sobre a série. Eu tô lendo o primeiro livro, que é o Guerra dos Tronos, só que eu já terminei a série, só tô esperando a quinta temporada. E aí eu resolvi criar uma tag sobre a série, então eu peguei algumas questões das tags sobre os livros e montei aqui 40 perguntas, e bom, vai ter spoilers com certeza até a quarta temporada, então se você não terminou de assistir Game of Thrones, não assista essa tag porque você vai pegar alguns spoilers, enfim, lembrando que é sobre a série, então não venha com esse papo, ah não Vicky, mas isso não tem no livro, tudo bem, tudo bem, é da série que eu tô falando, falou? Um, de qual casa você seria? Eu seria com certeza uma Lannister, todo mundo fala que eu dei Lannister, menos o Tyrion, mas é minha casa preferida, eu adoro todos os Lannisters, exceto a Cersei, e bom, eu seria uma Lannister porque eu gosto da história deles, eu gosto do jeito deles, adoro o vermelho, adoro o leão, eu seria uma Lannister, adoraria morar em Rochedo Castorley, e eu acho que seria muito legal, e é minha casa preferida, e eu seria de lá. Dois, seus cinco personagens favoritos? Isso é uma pergunta difícil porque eu não tenho, é bem difícil escolher meus favoritos, ou meus meus favoritos, porque assim, tem uma imensidão de personagens, então, e você conhece cada um muito bem, então é difícil falar qual você prefere, qual você não prefere, por isso que eu coloquei cinco personagens. Então, bom, meus preferidos, o Jaime, o Jaime Lannister, com certeza, eu não gostava dele no início, eu não gostei também daquela cena que ele meio que estupra a Cersei, não tô falando do livro, eu tô falando da série, porque na série ficou bem explícito que foi um estupro, mas enfim, eu adoro o Jaime, eu adoro o Jaime, eu acho ele maravilhoso, eu comecei a gostar dele quando ele foi preso pela Cat Stark, e com toda aquela história da Brienne e tal, eu adoro ele, acho incrível. Também é uma Margaery, provavelmente a minha preferida da série inteira, eu acho ela maravilhosa, eu acho ela super, ela é de certa forma manipuladora, tipo, ela sabe jogar o jogo dos tronos, sabe? Ela sabe como lidar com o Joffrey, como lidar com o Tommen, como lidar com a Cersei, como lidar com todo mundo, ela é linda, super carismática, inteligente, adoro os vestidos e os cabelos dela, amo ela. O Sandor Clegane, ou Cão de Caça, eu amo o Cão, ele é super engraçado, eu adoro, adoro, as cenas dele com a Arya eram hilárias, eu fiquei muito, muito triste quando ele morreu. Tyrion, com certeza, não precisa nem explicar, todo mundo ama o Tyrion, e eu amo o Tyrion, ele é muito irônico, engraçado, corajoso, divertido, eu acho ele um personagem maravilhoso. Também amo o Bronn, que é aquele, o mercenário, né, que ajuda o Tyrion, eu acho ele maravilhoso, ele tem umas cenas memoráveis, de um jeito incrível, eu adoro o Bronn. E por último, o Sam, da Patrulha da Noite, eu adoro o Sam, desde quando ele entrou lá nos portões do Castelo Negro, ele é maravilhoso, ele é super fofo, ele é engraçado, ele é inteligente, ele é um amorzinho, eu acho ele a cara do Vitor, do Olhos de Ressaca, eu já falei isso pra ele, beijo, Vitor. E eu amo o Sam, cara, maravilhoso. Os cinco personagens que você mais odeia? Melisandre, eu acho ela uma porcaria, eu odeio a Melisandre, eu fico com ódio quando ela entra, né, quando é uma cena dela. O Stannis Baratheon, todo mundo fala que no livro ele é bem melhor, só que na série eu detesto ele, eu acho ele horrível, eu acho ele... Nossa, eu acho que é com certeza o direito dele e o trono, mas eu acho ele irritante, eu detesto aquele plot dele, o único que salva é o Sir Davos, que é maravilhoso, mas nossa, cara, eu detesto aquele plot, eu detesto o Stannis, Melisandre, eu acho muito chato. A Cersei, a minha relação com a Cersei é meio complicadinha, porque é o seguinte, eu acho ela tipo diva, eu acho ela maravilhosa, poderosa, ela é uma mulher muito forte, é uma mulher corajosa, mas eu detesto ela, cara, eu acho ela completamente manipuladora, eu acho ela irritante, eu acho ela malvada, e ela é a única Lannister que eu realmente não gosto. O Balan Greyjoy, que é o pai do Theon e da Asha, Yara, né, que eles não daram o nome e tal, mas eu detesto ele, ele é super... Ele é um saco, eu tenho uma raiva dos Greyjoy, não sei, não dá pra explicar. O Ramsay Bolton, que é o que tortura o Theon, eu fiquei com ódio, eu tô louca pra aquele cara morrer, porque ele é psicopata, ele é completamente louco, ele é nojento, ele é malvado, ele é terrível, eu detesto aquele cara, eu detesto, odeio. E por fim, a Lisa Arryn, porque ela é louca, eu comemorei quando ela morreu mesmo. 4. Se pudesse ser algum dos personagens, qual seria e por quê? Eu seria a Madri, como eu disse, ela é a minha preferida, eu acho ela maravilhosa, eu acho ela realmente uma das mais espertas, porque ela realmente sabe como lidar com as pessoas, ela sabia até lidar com o Joffrey, ela conseguiu manipular as pessoas de um jeito, pra que eles gostassem dela e tal, eu acho ela maravilhosa, eu acho ela incrível, minha personagem favorita seria a Marjorie. 5. O melhor episódio de 9. Eu adoro todos os episódios 9, e eles são considerados os mais emocionantes, o primeiro é a morte do Ned Stark, o segundo da segunda temporada, é a Batalha da Água Negra, o terceiro é o Casamento Vermelho, e o quarto, aquela luta dos patrulheiros anões com os selvagens. Bom, eu tenho que dizer que, com certeza, meu episódio 9 preferido é o da quarta temporada, e que ficou assim, um episódio inteiro só naquela batalha, eu achei incrível, eu achei, parecia uma coisa assim, de Hollywood, tava muito bem feito, eu adorei ver como era uma batalha e tal, eu achei maravilhoso, eu amei, amei, amei cada segundo, aquele episódio foi épico, e é o meu preferido da série até agora. 6. Quem é a sua crush em Game of Thrones? Bom, Khal Drogo, eu acho ele muito bonito, eu achei ele maravilhoso, eu tinha uma crush também no Robb Stark, porque eu achava ele todo charmosão, no Jon Snow, eu adoro quando ele dá uma de corajoso, eu achei ele muito bonito, assim, mas agora é uma crush, tipo assim, tirando o exterior, o Sam, porque eu acho ele tão bonzinho, gente, ele com a Gilly, com a goiva, goiva, né, eu acho ele tão fofo, eu amo o Sam, cara, vocês não estão entendendo, podia ser o Sam com a cara do Jon Snow, né? 7. Quais são suas casas favoritas? Eu adoro os Lannister e os Tyrell, eu também gosto muito dos Martell, por causa do Berin, e toda aquela vibe espanhola que tem lá, mas infelizmente até agora na série, a gente não pode conhecer muito, mas eu tô louca realmente pra saber um pouco mais sobre os Martell. 8. Seu Stark favorito? A Cat. A Cat, ela é poderosa, ela é boa, ela é diva, maravilhosa, eu adoro os Stark mesmo, eu acho a Cat, assim, uma mulher inteligente, algumas vezes, eu acho ela linda, maravilhosa, incrível, divônica, e eu morro de saudades dela, e, por favor, tem Stoneheart, tá, Lady Stoneheart, na série, por favor, vamos fazer, tipo, uma petição, não é possível. 9. Seu Lannister favorito? Com certeza o Tyrion, eu amo o Tywin e o Jaime, eu não sei, eu não sei porque que eu amo o Tywin, mas eu amo ele, eu adoro, principalmente por causa da relação dele com a Arya, quando ela era, tipo, a culpeira dele, mas eu adoro o Tyrion, ele é o melhor Lannister, com certeza, e, pois é. 10. Seu membro favorito? Da Patrulha da Noite? Com certeza o Sam, eu adoro o Sam, apesar de eu adorar o Jon Snow, o Pai, o Peep, o Gran, eu amo o Sam, meu preferido. Um personagem que morreu e que você gostaria que ele tivesse sobrevido? Khal Drogo, eu sinto tanta falta do Khal Drogo, ele era o maravilhoso da série, entendeu? No começo eu não gostava muito dele com a Daenerys, porque eu achava ele muito mal com ela, só que no livro, a relação é completamente bilateral, entendeu? Não é só ele que quer dormir com ela e tal, os dois querem. Então eu acho que eles fizeram de um jeito meio estranho na série, mas eu amo o Khal Drogo, e eu queria que ele tivesse sobrevivido. Um personagem que você quer muito que morra? Tá empatado entre o Ramsay Bolton, que é aquele louco, maluco, e a Melisandre, eu quero que eles morram. A casa que você mais detesta? Bolton e Greyjoy. Tirando o Thean e a Asha, eu odeio os Greyjoy. Eu não gosto, eu não gosto nem do símbolo, nem do nome, nem de nada, eu não gosto. Também detesto os Bolton. Os únicos que a gente conhece, na verdade, na série são o Roose e o Ramsay, e eles são loucos, completamente loucos, maucos, eu detesto eles, eu detesto os Bolton. Westeros ou Essos? Essa é uma pergunta difícil. Eu gosto mais da história de Westeros, mas se eu tivesse que morar em algum lugar, com certeza seria em Essos, lá parece que é um pouco mais pacífico. Eu adoraria morar em Kair, eu não posso falar Kair, mas eu escolho o Westeros. Jon Snow ou Daenerys Targaryen? Cara, essa é uma pergunta difícil. A que eu acho mais badass, a Daenerys. Ela é realmente impressionante. Mas, qual tem mais carisma, na minha opinião, é o Jon Snow, eu gosto mais do Jon Snow. A Daenerys eu gosto dela, mas eu não gosto dela muito como uma pessoa, tipo assim, eu acho ela um pouco arrogante, eu não sei, eu não gosto da Daenerys tanto assim. Jorah Mormont ou Daryon Aharys? Jorah. Eu sou apaixonada pelo Jorah, eu torço pra ele ficar com a Daenerys, ou com uma pessoa melhor. Eu adoro, adoro ele, adoro desde o começo, ele é maravilhoso, ele é tipo super galã dos anos 50, adoro ele. Valar Morghulis ou Daryon Aharys? Valar Morghulis, eu acho incrível aqueles assassinos sem face, eu tô louca pra ver o que a Arya vai aprontar lá em Braavos, e eu adoro, incrível, Jaqen Hagar, melhor personagem. Qual arma você escolheria? Eu acho que eu não teria muita habilidade, nem força, pra lutar com a espada, então eu acho que seria melhor ar que flecha, pra eu poder matar as pessoas de longe. Qual animal você gostaria de ter? Um lobo gigante, com certeza. Eu amo a Lady, amo a Nymeria, Nymeria, amo o Vente Inzento, o Cão Filpudo, o Fantasma, todos, 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 eu queria muito ter um lobo daqueles, eles são super fofos, fiéis e úteis. Renly, Stannis ou Robert Baratheon? Bom, eu adorava o Renly, eu odeio o Stannis, e eu amava o Robert, eu achava ele um péssimo rei, só que ele era muito carismático, eu adorava, eu adoro o Marquette, que é o ator, e eu simplesmente, meu Baratheon preferido é o Robert. Melisandre ou Cat Stark? Cat Stark, com certeza, não precisa nem perguntar, Melisandre é uma porcaria, Cat Stark com certeza mil vezes. 8 mil imaculados ou um dragão? 8 mil imaculados. Por quê? Porque um dragão, eu acho que eu não conseguiria meio que domar ele, tanto que a Daenerys tem muita dificuldade nisso, eu acho que eu ia ficar completamente desvorteada, e eu adoro os imaculados, eu escolheria 8 mil imaculados. Arya ou Brienne? Brienne, eu parei de gostar um pouco da Arya na terceira temporada, mas voltei a gostar na quarta, eu gosto da Arya pra caramba, mas a Brienne é simplesmente maravilhosa, eu adoro ela, e gostei desde que eu vi, então Brienne, com certeza. Seu casal favorito? Shae e Tyrion. Eu sei o que acontece na quarta temporada, eu sei, é de quebrar o coração, eu até entendo um pouco os motivos da Shae, foi sacanagem, foi, mas o que Tyrion fez também foi sacanagem, mas foi por um bom motivo, mas, com certeza, continua sendo o meu casal preferido. Aquela cena, que ele, que ele, a Cersei fala que prendeu a Shae, e torturou ela, na hora de a Ross, e o Tyrion fica completamente desmorteado, e aí vai procurar pela Shae, achando que ela tinha morrido, ou sua empresa, aí vê ela e fala, você é linda, e é tão fofo, gente, é um homem de dois, é sério, eu nunca vou superar isso. O casal que você mais odeia? Celise e o Stannis, é um casal muito nada a ver, óbvio que eles não se amam, mas é uma porcaria, ele conta, a Melisandre fala, não cara, eu dormi com seu marido, ela, não, tudo bem, a vontade de Deus, cara, vai ser burra, vai ser idiota, gente, uma mulher, uma mulher de cabelo vermelho, de roupa vermelha, com cara de louca, que gosta de queimar a pessoa, chega assim, não, eu dormi com seu marido, eu pari um capeta, você vai falar o que, não, tudo bem, a vontade de Deus, não, vai dar um porcaria, de um tapa na cara dessa vadia, ó minha querida, ó minha querida, expulsar, jogar no mar, mulher louca, é tipo, mulher louca, ela gosta de queimar a pessoa, ela queima pessoas, alguém queima a Melisandre, um casal que ainda não aconteceu, mas você ama, Brienne e Jane, com certeza, gente, eu amo eles dois, eu achava, as partes que eles estavam indo pra, Kings Landing, juntos, maravilhosas, e toda vez que o Jane, falava com a Brienne, era tão fofo, e eu quero que aconteça, por favor, que aconteça, só um beijinho, só um beijinho, só um abraço, eles são tão fofos, morte mais surpreendente, cara, eu já sabia de todas as mortes, menos de uma, do Renly Baratheon, e quando ele foi morto, eu tomei um susto do caramba, porque é o seguinte, todas as mortes foram surpreendentes, é claro, mas eu já sabia que todo mundo ia morrer, por causa de spoiler, então a única morte que eu realmente fiquei, tipo, pulei na cadeira, foi o do Renly, e o que foi aquele capeta lá, matando ele, o que foi aquela sombra, vai voltar aquilo, a gente saiu de uma vagina, uma sombra, isso eu não entendi, se bem que essa série tem dragão, então não precisa explicar muita coisa, melhor casamento, Marjorie Joffrey, com certeza, gente, foi, o que que ela, gente, foi incrível, foi incrível, incrível, a morte do Joffrey, a Marjorie, que estava completamente linda, aquela luta dos anãezinhos, montados nos cavalos, lutando, eu adorei, aquele casamento, foi incrível, e eu estou muito à vontade de rever, foi muito bom, mesmo, Sandor ou Gregor Clegane, bom, entre a montanha que cavalga, e o cão de caça, óbvio que o cão de caça, eu amo o Sandor Clegane, ele é maravilhoso, é um dos meus personagens favoritos, eu acho ele incrível, eu não consigo não gostar dele, por mais que ele seja malvado, eu adoro ele, de verdade, e eu detesto a montanha, porque ele matou o Oberyn, aquele filho da mãe, um vilão que você ama odiar, a Cersei, porque ela tem meu respeito, apesar de eu odiar ela, ela tem muito meu respeito, porque ela é poderosa, ela é diva, ela é, ela é toda sassy bitch, então ela tem meu respeito, eu amo odiar ela, o momento mais triste, é Tyrion matando a Shae, gente, eu tive um treco naquela cena, eu tive um treco naquela cena, porque, ele chorou, ah não, sério, foi muito triste, putz, grila, quebrou meu coração, quebrou meu coração, quebrou meu coração, e foi horrível, foi terrível, terrível, eu não superei aquela cena ainda, o personagem mais badass, Brienne, com certeza, a badass, ela é mulher, ela aguenta qualquer tipo de zoação, todo mundo zoando ela, falando que ela parece um homem, ela tá foquinha, e mata a pessoa, toda motherfucker, ela é completamente maravilhosa, e, cara, eu amo Brienne, e eu sempre vou defender ela, Jalfri, amo odiar ou odeio amar? Odeio amar, todo mundo detesta o Jalfri, só que assim, eu detesto ele, eu acho ele um psicopata, eu acho ele louco, quando ele matou o Rosa, eu quase caí da cadeira, mas, eu acho ele um personagem maravilhoso, ele era super engraçado, eu adorava as partes com ele, porque eu ficava com raiva, e a minha, a melhor cena, a minha cena preferida, é quando o Tyrion bate no Jalfri, eu adoro aquela cena, eu acho que é no segundo episódio, e assim, eu adorava as partes do Jalfri, porque ele era engraçado, ele era tão burro, ele era tão, ele parecia uma patricinha, entendeu? Ele era completamente louco, mas assim, eu adorava, eu odiava amar ele, porque ele era uma pessoa muito ruim, mas, eu também não conseguia, gente, eu adoro o Jalfri, ele é um dos melhores personagens, personagens mais bem construídos, daquela trama, e o ator é incrível, ele conseguiu realmente fazer todo mundo odiar ele, de uma forma, menos eu, A mulher mais incrível de toda a série? Bom, Game of Thrones é marcada por várias mulheres incríveis, e assim, muito fortes, muito, muito incríveis, maravilhosas, e assim, eu adoro todas, eu adoro Thalys, eu amo a Cat, eu amo a Arya, eu amo até a Sansa, mas a mulher mais incrível, com certeza, é a Bri, é a badass motherfucker, ela é incrível, incrível, ela é uma inspiração, e eu adoro ela, maravilhosa. Um personagem que você não consegue gostar? Eu não consigo gostar do Varys, porque o que acontece? Eu acho ele legal, ele é de boa, ele é massa, só que ele é um mistério, não vai pra saber o que ele quer, ele me irrita, ele com aquela cara de monge, sabe? Parece o bebê da viagem de Shihiro, ele me irrita, e eu não consigo gostar dele, entendeu? Eu tô até aprendendo a gostar um pouco dele, mas ele nunca vai ser um dos meus personagens favoritos, de todos os tempos. Um personagem que você não consegue odiar? Littlefinger, o mindinho, o Petri Baelish. O que acontece? Ele pode ter feito muita babáquice, ele pode ter matado o Jon Arryn, ele pode ter matado o Ned Stark diretamente, ele pode ter matado a Lisa, ele pode ter feito muita bobagem, ele pode ter feito muita bobagem, mas eu amo ele, o personagem é muito carismático, aquele ator é maravilhoso, eu adoro o jeito dele, eu acho um personagem maravilhoso, e eu não consigo odiar ele, não importa o que ele faça. Morte mais cruel? Casamento vermelho, com certeza, eu assim, já sabia o que ia acontecer, mas aquilo foi cruel, porque ninguém estava esperando por aquilo, tipo, o Rob, a Thalys, eles estavam num casamento normal, e do nada chega, todo mundo começa a te matar, eu acho que aquilo foi um golpe super baixo, e é, foi cruel, pra caramba, foi muito cruel, e matar, poxa, matar uma mulher grávida e tal, foi muito triste. Um personagem que te surpreendeu? O Jaime Lannister, eu odiava ele, mas eu vi que ele era uma pessoa boa, na verdade, por mais de tudo que ele fez, e coisa e tal, mas filho de Tywin também, como é que ele podia ser, né? Então, dá pra entender ele um pouco, dá pra ver o que ele fez, quando ele matou o Rei Louco, e, sei lá, ele me surpreendeu pra caramba, eu achei que ia odiar ele, mas eu acabei amando ele, sonando um dos meus personagens favoritos. Selvagens ou White Walkers? White Walkers, claro, ou Caminhantes Brancos, ou os Outros, ou os Zumbis, ou qualquer coisa que vocês quiserem, eu acho que eles, ah, tenebrosa, eu odeio selvagens, eu não gosto selvagens, eu gostava da Iguit, mas eu detesto, eu detesto, na maioria, mas eu vou nos Caminhantes Brancos, eu acho eles incríveis, e divos, e completamente poderosos, e é. Frase preferida de toda a série? Bom, vou deixar aqui o vídeo, eu adoro aquela frase, eu adoro, até virou uma propaganda do KFC, então, confiram. Então, confiram. Eu também adoro aquela frase que o Tian chega lá na, nas Ilhas de Ferro, e aí ele tá falando assim, o pai falou que a Asha que ia liderar lá o combate, ele falou, mas ela é uma mulher, aí ela virou, você que só usa as saias. Gente, essa foi a frase mais épica, eu ri horas, 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 foi muito engraçado. Cara, eu espero realmente que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, se vocês quiserem fazer essa tag, sintam-se à vontade, eu vou taguear a Vevs do, do canal da Vevs do Valadares, e o Gabriel do Caminho Literário, porque eu sei que esses dois gostam de Game of Thrones, eu espero que vocês gostem, e comentem aqui embaixo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal, todas as perguntas vão estar no box da descrição, tá bom? Muitos irmãos beijos, tchau, tchau!